Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E se você ainda não comprou nossas camisetas dos times de Pokémon GO, Valor, Mystic e Instinct Corre lá no facebook.com.br canal Arena Nerd e solicite por mensagem, faça sua encomenda e compre nossas camisetas galera Certo, pra quem não conhece, nossas camisetas são essas daqui Nos tamanhos do P ao GG E em Curitiba tem frete gratuito e região metropolitana também E o frete será diferenciado pra demais regiões no Brasil inteiro galera Será acertado isso tudo via mensagem pelo facebook do canal Arena Nerd Ok? Bom galera, o vídeo de hoje é sobre uma captura de um Pokémon Vaporeon galera Sério, vamos ver se eu consigo capturar um Vaporeon, eu não sei ainda Da última vez eu lembro que eu estava tentando capturar um Snorlax Mas infelizmente o Snorlax fugiu e agora vamos ver se esse Vaporeon vai conseguir fugir de mim aí Porque ele apareceu, eu estou utilizando o PokéVision do site PokéVision.com Ele está aberto aqui em outro navegador pra quem não conhece É só você digitar aí PokéVision.com e vai abrir o mapa Então eu posso colocar aqui algumas localizações A qual eu estou tentando identificar nesse exato momento aonde está o Vaporeon Com base no radar aqui no mapa E vou aqui utilizando os meus pulos Porque eu estou jogando do PC, estou jogando da minha casa Pelo Nox, cara Nox PokéVision que tem aí A princípio é pra estar aqui Deixa eu ver Opa, está na roda de cima Ali apareceu o Vaporeon Mas existe sempre o Bugzinho, galera Que eu preciso girar aqui E daí se eu dou esses pulos muito grande Infelizmente o jogo meio que dá um bloco Bom, ele vai sumir daqui 5 minutos e 2 minutos Eu também tenho uma Starryl que eu não tenho Vaporeon é um Pokémon que eu não tenho E está vermelho Puts, cara, vou ter que fazer um carinho nele aqui Só tenho 5 Raspberry Então não sei se vai dar certo se eu vou conseguir capturar ele Vamos tentar ele estar me olhando com essa cara feia Eu estou upando o Ziv para ver o que acontece Vamos ver, vamos ver Opa, fugiu Que pilantria Vamos dar outra Cara, eu não tenho tantas Razer Barrel Vamos tentar capturar ele com a Great Ball Opa, pulou Capturou aí o Pokémon Sereio, né E vamos ver Eu não estou ligando muito se eu não conseguir capturar ele Mas enfim Vamos dar mais uma Razer Barrel Vamos ver se ele se anima aí Opa, ele está muito furioso Está me atacando aqui, ferozmente Opa, 2 ataques Vamos esperar aqui para ver se ele se acalma Pum, na cabecinha do garoto Eu gostaria de informar também que eu capturei um Blastoise Com 12 de CP que estava vermelho Com uma Pokébola normal E ele acabou fugindo Então meio que não, né Que tristeza Infelizmente é um Pokémon Tem alguns Pokémon aí que mesmo você dando Razer Barrel Usando Master Ball Usando Ultra Ball O Pokémon acaba fugindo sim E eu acabei capturando aí Um Blastoise Deixa eu mostrar para você É um Blastoise muito fraco, cara Sério Eu até fico com vergonha de mostrar ele Mas Fazer o que aqui? O Blastoise Exa Blastoise Ele tinha 12 de CP Eu dei uma opada no CP dele Porque foi muito vergonhoso E ele estava vermelho Quando eu capturei ele Com uma Pokébola normal Eu dei um Razer Barrel E eu estava meio que Entre essas de saco cheio Falei, ah cara, quer saber Eu vou tacar a Pokébola normal mesmo Vou só alimentar ele com uma Razer Barrel E whatever se ele fugir, sabe Eu estava meio que de saco cheio mesmo Outro Pokémon que eu preciso para minha coleção É a Starnie Vamos ver Ela está meio violenta aí Então vamos dar uma Razer Barrel Para ela Eu vou tentar jogar a Pokébola normal Eu não ligo muito se fugir ou se não fugir Mas geralmente Esses Pokémons que estão vermelhos São bem mais difíceis Por isso que é interessante farmá-los Capturando Pokémons anteriores a eles Ah, mas por que você não dá uma Razer Barrel E dá uma Ultra Ball Cara, mesmo dando Razer Barrel e Ultra Ball Tem grandes chances Do Pokémon simplesmente sumir Ele foge, cara Ele foge Então isso é um pouco ruim Sabe Mas o melhor método mesmo E garantido 100% É você farmar Os Pokémons, sabe Porque a vida é assim Também achei um Aerodactyl aqui Acabei de verificar aqui Ah, vamos mandar Pokébola mesmo Não estou nem aí Acabei de achar um Aerodactyl Aerodactyl Lá embaixo No mapa Aqui Usando Pokévision Olha lá, viu Não dei Razer Barrel Pokébola normal Capturei A-Starm Que a princípio iria fugir Então o jogo Nessas partes Ele tem uma quantidade Meio bugada Não sei se eu posso dizer isso Eu vou acabar farmando ali O Polivril Porque eu preciso De um Polivrat Então vamos aqui Para outro local Outro local do mapa Vamos ver se eu acho Fica aqui perto do Fica aqui perto do parque E também Não se esqueça Eu vou tentar ir lá para baixo Daqui a pouco Capturar o Aerodactyl Acho que é assim que pronuncia Aí O Polivril Polivrat Opa, é o Polivrat É esse mesmo que eu preciso Vamos lá então Opa, sem CP Significa que ele é um dos mais fortes Ah, mas você não vai usar uma Ultra Ball Não sei o que Não sei o que Cara, ele está vermelho Ih, e está socando minha cara Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lembrando que é bem difícil De deixar o arco Opa, nice Vamos ver se ele foge Provavelmente Como está Aquela interrogação Ele é o mais forte de todos Ele não quis fugir Beleza Vamos gastar uma Ultra Ball nele ali Vamos ver Está pulando Está brabão Fica calma aí cara Já vou ter que capturar Opa, acertei na luva dele Em vez de na cabeça do Pokémon Mas eu não ligo Que nem eu falei Cara, se fugir, fugiu Eu vou ter que farmar mesmo Então estou até Meio que olhando no mapa ali Vai dar outro soco Vamos dar Está acabando as Raze Berry Eu não sei se eu já dei Raze Berry para ele Geralmente eu dou uma Raze Berry E testo três Pokébolas Que eu sei que na última Meio que dá uma falhada Olê, errou Vamos ver aí Pum Excellent Capture Cara, foi na cagada esse Excelente Mas se capturar, beleza Quanto menor tiver Olha lá Fugiu Fugiu, cara E tinha dado Acho que uma Raze Berry E fugiu Ou seja, não pode dar alimento Porque senão o Pokémon foge Cara, não Simplesmente realmente É porque é difícil O Aerodactyl Eu não sei se eu vou conseguir Porque eu vou acabar usando Aqui os movimentos De Goku Né Então Talvez O GPS aqui Ele está Sem sinal Ele fica Dando problema Dando problema Direto Direto, direto, direto E Sobre o bug aqui De eu não conseguir capturar É porque tem que dar um tempo Mesmo no local E tal E etc, etc, etc Olha que legal Tem um Dratini aqui Vaporeon Vaporeon Vamos ver Vamos ver Bom Vai demorar Então só vou mostrar Para vocês aqui Provavelmente ele vai fugir Se eu for Querer capturar Este Aerodactyl Deixa eu ver Ele está na rua Pacific Pacific Siphon Estou verificando aqui Atlantic Swayven Cara, essas ruas aqui Mano, é bem complicado De achar Brooklyn Está abaixo do Brooklyn Atlantic Swayven Pacific Siphon Achei a rua Vamos para lá Agora você tem que ver Esquina com Court Siphon Pacific Siphon Com Court Siphon Beleza Ele está mais ou menos Aqui em cima Opa Aqui tem outro Que dá Olha, ele não sincroniza O GPS Está bem bugadinho Cara, lá em cima Está forçando Forçando o GPS É o extremo Vamos para lá Correndinho É para aparecer aqui O Aerodactyl Será o último Pokémon aí Que eu estarei Tentando fazer a captura Para finalizar o vídeo Olha lá Que maravilha E o Prolevrat Está muito forte Então vou ter que farmar Em vários PoliReal PoliRag PoliVrat Eu escolho Vocês Vou dar mais uma andada Acho que não vai dar Muito certo Então eu vou ter que fazer Uma limpeza de cache Aqui para ver se Se dá um jeito Disso daqui Cadê localização Porque, né Preciso tentar capturar Mesmo sabendo Que o Pokémon Vai fugir Não se desanimem Pessoas Meus queridos Fãs Com 500 Com 500 Laranjeadinho Ah, vai no modo Hardcore Mesmo Era só para mostrar O vídeo para vocês Tentativa de captura Porque eu vou ter que Farmar e capturar Quando tiver mais forte Apareceu um Electrode Olha lá Capturei Sem Barrels Sem nada E muito legal Sorte Eu acho que sim Agora apareceu um Electrode Cara Lá para o outro lado Eu também não tenho Electrode Infelizmente Aquele Vapor E um Lazarento Fugiu Né Mas Vamos lá Vamos capturar lá O Electrode Vamos lá Tem alguns Pokémons Que eu só vou para ter Mesmo Não tenho muito interesse Electrode está Com Vanbran Na esquina Vanbran Esquina com Delavan É, está aqui mesmo Electrode Cara É um Pokémon Que eu ainda não tenho Ele fica meio Por aqui Tímido Ele não quer aparecer Eu acho que ele tem medo Aqui dos inscritos Vamos ver se eu consigo Aqui validar É, aqui ó Eu preciso validar Se está girando Senão o Pokémon Simplesmente foge de primeira Como eu vou mostrar agora Nesse Caterpie Ah, olha lá Caterpie com 10 Cara É impossível você perder Para um Caterpie Que tem 10 Mas como eu usei Esse pulo do GPS Ó, vum Ele vaza Por quê? Porque simplesmente Bugra galera Esse é o sistema de defesa Do Pokémon GO Agora eu posso voltar aqui Para a GPS fake Limpar o cache Né Vou dar só um Voltar aqui Pô, entra aqui de novo Pá, limpa o cache Volta no Pokémon GO Tenta girar aqui Opa, já sincronizou Beleza, ótimo Mas cadê o Voltorb? Cara Delevaras Eu estou no lugar errado Opa, estou no lugar errado Noob pra caralho Corre lá parceria Opa, lá apareceu Sensacional O Electrode Evolução do Voltorb De primeiro De primeiro Tá laranjinha Pum Sem dar chance Para o sistema raciocinar Entrou Já manda a Pokébola Se fugir Não tem problema Eu farmo ele depois Opa, achei Capturei Opa Capturou Eu sou muito bom Eu sou sensacional Desculpe se o jogo Tá sem som Pessoal Mas infelizmente Vocês vão ficar com a minha voz Doce E aveludada Lá em cima Já voltou Starm E outro Polivrat Cara Sensacional Ou era o mesmo Eu não sei Então eu vou voar Lá pra cima A lá Goku Né Pra tentar capturar Esse Polivrat Mas ele vai Ele tem 53 segundos Cara Eu preciso correr E encontrar Aqui Localizar Aqui Onde estaria Ele está próximo Do parque Já me perdi Vixe Maria Já me perdi No mapa Aqui No radar Mas eu vou Atacar ele Só pra ver Eles fugirem Pra deixar Vocês animados Vamos ver Se eu consigo Blincar em cima Dele Cara Ah Não vou conseguir Não vou conseguir Ah Cara Eu acho Que não vai dar Aqui não vai dar Aqui não vai dar Nessa porra Cara Que vai dar Porra Aqui é Canal Seth Com sex Lowold Churchill Tô do lado Da Churchill Tô na Broadway Infelizmente Não sei Onde fica Esse local Me perdi Aqui No 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 mapa Sério Me perdi Não sei Onde é Que é Esse local Acho Que é Aqui Vamos lá Falta Três segundos Ele vai sumir Ele vai sumir Cadê 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 Sumiu Ele estava aqui Porcaria Ele estava ali Mas eu me perdi Aqui no No Ah Esqueci o nome Esqueci o nome Me desculpe Eu simplesmente Me perdi Estou vendo Polivrull Lá embaixo No No Poké Vision Lembrei Poké Vision É o nome Como eu já Tenho Storm Eu não preciso Capturar Outro Storm Ali tem Um Gloom Estou vendo Aqui no Poké Vision Então Está bem louco É que vocês Não tem Acesso Ao Poké Vision Né Mas Deixa eu ver Tem um Grimmar Bom A princípio Era isso Eu queria mostrar Mais eu tentando Capturar o Vaporeon Que chegou No ápice De dificuldade Muito E eu vou ter Que simplesmente Farmar Vários Yves Para conseguir Aí Né São 25 Geralmente Tem que Farmar 10 Yves Para dar Um Pokémon Surpresa No caso O Vaporeon Galera Ok E agora Que eu sei Onde tem O respawn Eu vou ficar Farmando Próximo Aqui E Eu volto Com mais vídeos Futuramente Se eu conseguir Outro Pokémon Que eu estou Com dificuldade Que nem o Polivrat Mas provavelmente Eu vou formar Em Poliwag Polireal E depois Eu tento Evoluir Para Polivrat Porque Deixa eu ver Quantos que faltam Para evoluir Um Polivrat Eu tenho Aqui um Polivrat Que eu capturei Com 500 Galera Eu acho Que é 100 É 100 Ou seja Falta pouco Também Faltam mais 10 Aqui Para completar Os 100 Então eu vou ter Um Polivrat Logo Em breve Por isso Que eu não Fico chorando Pelo leite Derramado Ou suco Como vocês quiserem Olha lá Eu dei o blink Lembra que eu dei o blink Galera Então outra situação Para mudar É vocês Esperarem realmente Uns 2 minutos No mesmo local 3 minutos E daí desbug E você consegue Simplesmente girar Os Pokestops No GPS Feito Trazendo essa informação Aqui para vocês Certo Olá Tem outro Polivrat Que vai sumir Daqui 5 minutos Lá na parte De baixo Meu Deus Apareceu outro Vamos usar lá De novo O blink Do Super Goku Para tentar Fechar Mais um Pokémon Da nossa Pokédex Vamos ver Vamos ver Se vai dar boa Ele está muito longe Está lá na Atlântica Eu não consigo Me raciocinar Aqui nesse negócio No mapa Porque é muito difícil Muito difícil Vamos para lá Daí eu já vou O Cumberland Beleza Deixa eu ver Aqui ele está Na Lafayette Esquina com S-Oxford S-Oxford Lafayette Avenida Lafayette Preciso achar Um Pokestop Para testar Opa Está bem aqui Dois Pokestops Cara Sensacional Vamos ver se gira Não girou Não girou Girou Opa Também não girou Que tristeza Mas ele está Aqui em cima Opa Olha já apareceu As costas dele Ali Pokémon muito forte Mas vamos ver Se eu consigo Capturar ele Com um Pokébola Normal Naquele 1% De captura Aquele 1% Agora o que a gente faz A gente volta aqui Entra aqui de novo Dá uma limpeza De cache E vamos ver Se funcionou Se gira Girando Girando Senão vai ter que esperar 1 minuto 60 segundos Até o game Ficar estável Enquanto isso Você não ataca O Pokémon Senão vai dar merda Ok Milagre Hoje Estou num lugar Que bom Aparecendo Bastante Pokémon Que eu não tenho O Polivret O Vaporum Que eu ainda não tenho Mas terei Só uma questão De tempo Porque é só Farmar Então o jogo Não tem se tornado Muito difícil E será isso Galera Que eu estarei Apresentando a vocês Se vocês gostaram Do vídeo Lembre-se Curta Compartilhe E se inscrevam No canal Tá demorando Tá demorando Vamos dar uma andada Aqui Para ver se Dá uma desbugadinha Ah Outro negócio Para desbugar Também É você Catar um Pokémon Aqui E você Ou upar ele Ou transmitir ele Para o professor Certo Vamos lá Vou pegar o Exeguit Daqui a pouco Mas vamos ver Já girou Sei lá Ainda está bugado Certo Você já limpou o Cash Já fez isso Já fez tudo Você vai lá No teus Pokémon No caso aqui Eu pego uns Exeguit Ou uns Exeg Ou Shellder Qualquer Pokémon Pidge Esses Pokémon Rabugento aí Que é fácil De encontrar Que aparece sempre Vou pegar o Exeguit Aqui O que você vai fazer Ou um Powered Up Ou você faz uma transferência Eu geralmente transfiro Dá um Yes aqui Pum Transferiu Ele atualiza Você vem aqui Ou também dá para você Deletar item Já funcionou Outra coisa seria Você deletar Porque você precisa Atualizar Com alguma coisa Aí já está funcional Opa vamos ver Pum Faltando 3 minutos E 12 segundos Vamos ver se eu consigo Agora dessa vez Já vou jogar Pokébola nele Pum Já olhou feio para mim Não tenho mais Barry Para ficar gastando Essas porcaria Não tenho Pokébola suficiente Porque eu estou guardando Para capturar Snolox E agora vai dar certo Viu só galera Na terceira tentativa Deu certo Ó Gudu Mas você é muito cagado É sorte Não sei o que Pois é galera Pokébola normal Está valendo mais Que uma Ultra Ball Brincadeira galera Eles tem sim Uma chance De funcionar Ou não Bom Esses foram os Pokémons Capturados hoje Eu tinha quase certeza Que não ia capturar Aquele Vaporeon Mas eu precisava Mostrar para vocês E eu não sei Por que diabos Este jogo está sem som Certo Ah acho que eu sei sim Olha lá 10 Pokémons Do tipo lutador Tá bom então Pensei que ele era De água e lutador Mas ok Seria aqui Nas settings Vamos ver aqui Efeitos de som Bom Efeitos de música Infelizmente Solamentos Não consigo ter mais som No jogo Bom A música não é tão importante Se você gostou do vídeo Curta Inscreva-se no meu canal E falou Lembre-se galera Juízo Juízo Não agridam seus coleguinhas E continuem farmando Em Pokémon GO Seja com boot Seja com qualquer coisa Não invadam tanto Os ginásios Porque a galera Está ficando muito braba Com o pessoal Que está criando Essas invasões Gratuitas Pessoal Infelizmente Mas eu acho Que não tem motivo Para o pessoal Ficar brabo Ou ficar enraivecido Nem sei se essas palavras existem Né Portanto é se divertir Uns farmam do jeito que quiser Contanto que não interfiram Diretamente No jogo dos outros De modo incoerente Né Tirando é claro Os jogadores Viciados aí Os hardcore Que não estão nem aí Com nada Certo Então Obrigado por terem assistido Até aqui E falou Vamos ver aqui Eu dei o último pulinho aqui Vamos ver aqui O que tem de bom Vamos ver se eu pego Algumas ultra balls Vamos ver se ele girou Ó Não girou Beleza Vamos ver se com o item funciona Vem aqui Pá Vem aqui nas pokebolas Que eu tenho Pó Cara tem muita Opa Tem até aqui Dá pra usar aqui Opa Utilizou o item Beleza Vamos ver se desbugou Lá Pá Que com o aqui Girou Não desbugou ainda Vamos ver agora Com relação ao pokemon Que eu tenho Para transferir Para o professor Por o professor Vamos transferir aqui O cubone Não quero para cubone Beleza Deu bug aqui Beleza Transferir Ok Yes Aceitou a transferência Vamos ver se agora Eu consigo girar Girando 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 Ó lá Consegui girar Então pra desbugar É só você dar um pokemon Qualquer para o professor Vamos girar aqui também Beleza Depois É isso galera Então Tá aí o vídeo Ensinando a desbugar Ensinando a capturar Os pokemonzinhos E Falou Vamos lá 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 Vamos lá